Fundo na cor vermelha, caleidoscópio de mãos, algumas fechadas, outras seguram os celulares. Ministério da Cidadania apresenta 70 Olhares sobre Direitos Humanos, Fundo Nacional da Cultura, Produção e 100, Instituto Cultura e Movimento. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Pátria Amada Brasil, Brasil, Governo Federal, 70 Olhares sobre Direitos Humanos, Programa 4. Os 70 filmes de um minuto que compõem os 5 programas desse projeto foram produzidos por realizadores de todo o Brasil. Sendo 10 cineastas convidados e 60 estudantes de audiovisual selecionados pelo Instituto Cultura e Movimento e 100 através de uma chamada pública de roteiros. Em letras pretas, Arrevoada, São Paulo, capital, a tela escurece. Título Arrevoada Animação, sobre uma mesa, uma folha de papel e um porta-lápis. Mão solta, pega um lápis e escreve um texto de cima a baixo na folha. Coloca o lápis de lado. Dobra o papel e faz um aviãozinho. Ergue e aponta na direção de um quadrado amarelo. Lança O aviãozinho plana. Em frente ao quadrado surge uma grande mão solta e espalmada. O aviãozinho se choca nela e cai. A mão pega o aviãozinho e sacode. A folha com texto se abre. A mão pega um lápis de cera vermelho. Risca palavras. Faz um X sobre outras. Vai embora. A outra mão passa os dedos no papel. O aviãozinho ligeiramente amassado e rasgado. A mão ergue e lança. Ele plana. Cai em uma lata de lixo sobre uma pilha de outros aviõezinhos de papel. A mão grande se aproxima. Dá um peteleco na lata e ela vira. Os aviõezinhos ficam espalhados. Sopra uma brisa. Ela move os aviõezinhos. Eles levantam o voo reunidos. Transformam-se em um pássaro. Ele desaparece ao longe. Surge o título. A Revoada. A tela escurece. O fundo na cor vermelho e o caleidoscópio de mãos. Em letras pretas. Tempo pra você. São Paulo, capital. A tela escurece. Dia. Avenida Paulista. O título. Tempo pra você. Na tela de um celular. Dirige até Sushi Itaim. Um rapaz pega uma bolsa térmica quadrada e prende nas costas. Pedala. Pega uma encomenda na abertura quadrada de uma porta. Coloca na bolsa. Pedala. Prende a bicicleta em um poste. Fala em um interfone. Um homem pega uma encomenda com o rapaz. O rapaz olha para o celular. Solta a tranca da bicicleta. Pedala. Em um restaurante, o rapaz e outros entregadores enfileirados em frente à abertura quadrada de uma porta. Ele pega uma encomenda. Pedala. Entrega ao cliente. Pedala. Toca no interfone. Pedala. Freia. Sentado no chão, ele abre a bolsa térmica quadrada. Dentro, uma caixa de isopor. Ele tira a tampa, deita de barriga pra cima e enfia parte da cabeça na caixa. Entregadores passam pedalando. O rapaz está deitado na base de um monumento. No alto, escultura de duas mulheres nuas sentadas de costas uma pra outra. À direita, dois entregadores sentados. A tela escurece. O fundo na cor vermelha e o caleidoscópio em letras pretas. A volta pra casa. Rio de Janeiro, capital. A tela escurece. A primeira prova vai ser na primeira quarta-feira, depois do carnaval. Sala de aula. E a gente vai marcando as outras depois. Ok? Tudo tranquilo? Então, podemos ir. Estão liberados. Uma jovem se levanta e sai. Tem cabelos crespos e volumosos. Ela corre para pegar um ônibus. Ele não para. Ela põe as mãos na cabeça. Bate nas pernas. Faz sinal para outro ônibus. Ele para. No letreiro luminoso da lateral, 254 Candelária Madureira. Ela sobe. Passa na roleta. Está de blusa escura, calça jeans e bolsa no ombro. A jovem sentada à janela, o rosto apoiado na mão esquerda. Ela olha pra fora. De pé, perto da porta. O ônibus para. Ela desce. A jovem anda até uma porta com janelinha gradeada. Pega as chaves. Abre a porta e entra. Fecha a porta. Deita de barriga para cima em uma cama. Ao fundo, cortinas, um ar-condicionado e uma televisão. A jovem puxa um edredom e se cobre. Vira de lado, de frente para nós. Fecha os olhos. Dia. A jovem dorme. Ao lado, brincos de argola sobre a cama. Ela acorda. Se vira. Franze a testa. Pega o celular debaixo do travesseiro. Toca na tela e coloca de volta. Levanta, em letras brancas, o título. A volta pra casa. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio de mãos, em letras pretas. Hoje e sempre. Cachoeira, Bahia. A tela escurece. Sobre fundo preto, o título. Em letras brancas. Hoje e sempre. Noite. Na cidade de Cachoeira, na Bahia. Procissão da Irmandade da Boa Morte, em uma rua estreita de casas. Senhoras de turbante, guias e roupa branca carregam um andor com a imagem de Nossa Senhora a coberta com renda branca. Algumas carregam cabos com velas no topo. A processão passa em frente a fachadas de arquitetura centenária. Das janelas do segundo andar de uma casa, dois homens filmam o cortejo. Acompanhando a processão nas laterais, homens e mulheres de mãos dadas formam um cordão de isolamento. A processão chega a um pequeno largo. Pessoas com câmeras registram. O cortejo se aproxima da igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. Dezenas de mulheres de turbante e roupa branca carregam velas. Nos cantos do andor, ramos de flores brancas. A processão se dirige à entrada da igreja. Fundo preto, em letras brancas, a Irmandade da Boa Morte é uma confraria secular feita por mulheres negras da resistência. Cachoeira, Bahia, 2020. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio, em letras pretas, que horas são? Rio de Janeiro, capital. A tela escurece. Em letras brancas, o título, que horas são? Em um mercado, um homem de óculos de frente para nós pega com uma pinça pães franceses de um cesto. Coloquem um saco plástico. Pendura a pinça no cesto. Na saída, ele se olha em um espelho do mercado. Nas costas da blusa, o número 62. Um relógio marca seis horas em ponto. O homem sai. Caminha pela rua. Para em frente a uma faixa de pedestres. Larga o saco com os pães no chão. A cabeça e os braços do homem desaparecem. No aterro do Flamengo, no Rio, dois jovens em um banco de cimento. Estão de blusa laranja e short branco. Um homem os cumprimenta e senta ao lado. Olha para o relógio de pulso, que marca uma hora. A cabeça do homem desaparece. Em frente, um jogo de futebol. Um homem faz sinal para um dos jovens. Ele vai para a quadra. Uma Kombi trafega em uma rua. Dentro, um menino com as mãos espalmadas na janela. Olha para fora. Chove. Usa a blusa com o número 8 nas costas. A Kombi parada. O motorista toca no rádio do carro. O relógio digital marca 18 e 39. Ele olha para a rua. Dentro da Kombi, o menino sem a cabeça e os braços. Os ponteiros do relógio do prédio da Central do Brasil giram rapidamente. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio de mãos. Em letras pretas, uma realidade que ninguém quer ver. Boa Vista, Roraima. A tela escurece. Uma floresta. O título. Uma realidade que ninguém quer ver. Uma estrada. Lixo espalhado em área de densa vegetação. Um homem caminha no local. Impressionante. Como isso está lendo muito demais. Ele segura um chapéu de couro. Balança a cabeça. Jogado por cada parte. Muitas pessoas vivendo a margem disso. Uma mulher de coque se abaixa e pega objetos no lixo. O que é que tu faz por aqui, no meio de tanto lixo? O homem do chapéu. Sobrevivendo. É a única maneira que eu tenho de comer. O homem caminha sozinho. Como uma coisa dessas é possível? Que falta de humanidade. Ele se abaixa junto a um charco poluído. Infelizmente, não só aquela situação que você viu deveria ser evitada. Quem é você? O que quer dizer com isso? Vozes em off. Quando todo aquele lixo que você viu se decompõe, se transforma em líquido e desce para os rios. Essa é a triste realidade dos dias de hoje. O homem ao lado do charco. Meu sonho é ver que todos tenham seus direitos sociais garantidos. A partir de agora, gritaria aos quatro cantos pela vida de todos. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio. Em letras pretas, com licença. São Gonçalo, Rio de Janeiro. A tela escurece. O título, com licença. Uma mulher em uma comunidade. Legendas. Dignidade em viver em uma casa de madeira, trabalhar e levantar todo dia cedo para conseguir algo. Aqui moramos às margens do esquecimento. Um rapaz. Uma senhora, fundo preto. Oh, coração, caramba. Poxa, eu fui criança. Ela não, mãe, foi aqui, ó. Toca no peito. Quero ver ela no peito dela. Ela tinha muito medo mesmo. Na polícia, ela tinha. Eu peço que... O rapaz. A polícia seja feita. Dos direitos humanos mesmo. O que que eu tive? Até agora, não tive solução nenhuma. Ali perto, há uma nave do conhecimento. Lá, jovens podem ter um futuro. Algo que Jennifer não poderá mais ter. E o seu? Quem a segura? Eu vi, foi o último sorriso dela. E aquilo dali pra mim, eu nunca mais vou esquecer. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio de mão. Sem letras pretas, empatia. Curitiba, Paraná. A tela escurece. Deitado no chão, um homem de blusa branca, amordaçado e com as mãos amarradas. Ele abre os olhos, tem cabelos escuros e encaracolados e usa barba. Ergue a cabeça e olha para as mãos amarradas. Faz força para se soltar. Deita a cabeça no chão. Olha para a direita. Vê um homem deitado de lado, de roupa escura. Está amordaçado e com mãos e pés amarrados. Chega um homem de bermuda e chuta o de roupa escura. A tela escurece. Os dois homens amarrados tocam-o no nariz e olham para os dedos. Estão com sangue. O homem de bermuda enfia uma faca na barriga do de roupa escura. O de blusa branca se contorce de dor. A mordaça suja de sangue. Ele olha em volta. Está com olheiras escuras. Os olhos marejados. Olha para o homem de bermuda. Ele está sentado e segura uma furadeira elétrica. O homem de blusa branca arregala os olhos. O de bermuda olha para o de roupa escura. O de blusa branca observa. O de roupa escura está imóvel no chão. Olhar fixo. Em letras brancas, o título Empatia. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio. Em letras pretas, a praia é para todos. João, pessoa, paraíba. A tela escurece. Fundo branco. Em letras pretas, o título A praia é para todos. Uma mulher ergue um menino da cama e o pega no colo. Levanta o short da criança pela cintura. O menino sentado em uma cadeira de rodas. A mulher prende as canelas dele com correias. Prontinho. Vamos lá? Eles batem as mãos espalmadas e depois fechadas. Um homem de óculos tira a cadeira de rodas do porta-malas de um carro. Abre a porta traseira. Ergue o menino do banco. E o leva no colo até a cadeira. Chega a mulher com uma mochila. Meu nome é Edilene. Sou a mãe do Renan. Voz em off. A gente tem muita dificuldade de entrar com ele na água. E depois do projeto, não. Tem todo o pessoal voluntário que entra com ele. Tem toda uma proteção. Então, assim, para a gente foi muito importante. Ele nunca, na verdade, antes do projeto, ele nunca tinha tomado banho de mar de verdade. Renan é levado em uma espreguiçadeira até o mar. Edilene e o homem com o menino no colo acompanham. Dei de caiaque. Todos na água. Mergulhei. Eu estava com muita saudade de vir para a praia. Saem da água. E tomavam. Renan sorri. Foi muito bom. Eu gostei muito. Os quatro reunidos. Que bom! A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio de mãos. Em letras pretas, beijo. Rio de Janeiro, capital. A tela escurece. A cena inicial mostra uma mulher do lado direito e um homem do lado esquerdo, de frente um para o outro. Em letras douradas aparece a palavra beijo. Na penumbra, eles se beijam com vontade. No canto inferior da tela surge uma janela de libras com um ator negro, surdo, que cria um poema visual. Os efeitos do beijo podem ser sentidos em todos os humanos, pois nós somos seres semelhantes, onde o preconceito não deve existir. Ele olha na direção do casal com trissomia 21, que ainda se beija. Atrás dele entra uma moça, intérprete de libras. Eles também se beijam. A tela inicial diminui e a janela inclusiva cresce e agora cada casal ocupa metade da imagem. A moça, com as mãos, traduz a música no corpo do ator. A câmera gira em torno dos casais que se beijam até o final do filme. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio. Em letras pretas, fronteiras. Castanhal, Pará. A tela escurece. Em letras verdes, o título, fronteiras. Dia, em uma calçada, uma mulher e duas crianças sentadas no entorno de cimento de um canteiro. Carros passam. Uma das crianças é um menino de traços indígenas. Em um semáforo, entre árvores, a luz verde. O menino observa. A luz fica amarela. O menino continua a observar. Tem cerca de cinco anos de idade e a cabeça raspada. A luz do semáforo fica vermelha. O menino anda entre fileiras de carros parados, sacudindo uma caixinha de papelão. Uma mulher de cabelos escuros e lisos ao volante de um carro. Ela olha para o banco traseiro. Em uma cadeirinha, um menino olha para um livro aberto. E vira para a frente. O menino da cabeça raspada caminha entre os carros. Para o lado da janela aberta do menino na cadeirinha. Apoia a caixinha no vidro. O menino na cadeirinha olha para ele. Oferece o livro. O outro pega. A mulher olha para trás. O menino na cadeirinha olha para ela. Ela sorri. Vira para a frente. O semáforo fica verde. A mulher acelera. O menino na cadeirinha. Na calçada, o outro menino olha para o semáforo. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio de mãos. Em letras pretas, um pulo. Niterói, Rio de Janeiro. A tela escurece. Animação. Uma menina dá pulinhos. Em letras pretas, o título. Um pulo. Em uma sala, uma senhora de cabelos brancos e toda de preto faz tricô sentada em uma cadeira de balanço. A menina entra e passa por ela. A senhora observa. A menina gira a torneira do chuveiro. Uma cortina tampa o box. A menina desliga o chuveiro. Se seca. No quarto, de blusa preta e saia branca, ela coloca uma bolsinha dentro de uma bolsa pendurada no ombro. Diante de um espelho, borrifa perfume no rosto. Passa pela senhora. Ela observa. Parada na porta, a menina sorri. Caminha por uma calçada. Árvores e prédios em volta. Ela vai na direção de um muro cinza pichado de preto. Para diante do muro. Tira a bolsinha de dentro da bolsa. Tira da bolsinha uma bexiga lilás. Enche. A menina segura quatro balões coloridos. Dá um pulinho. Desce. Dá outro pulinho. E sobe até as nuvens. Desce até a calçada. Atrás dela, um muro com grafites coloridos. Ela olha para os lados e coloca as mãos sobre o peito. A tela escurece. O fundo vermelho e o caleidoscópio. Em letras pretas. Em obras. Palhoça, Santa Catarina. A tela escurece. Noite. Dentro de um carro parado, uma mulher fuma. O título em letras brancas. Em obras. Luzes giratórias de um carro da polícia. No espelho retrovisor externo do carro da mulher, quatro homens em uma calçada dançam em fila de forma coreografada. Artigo 19. Liberdade de expressão e direito de disseminar informação. No espelho retrovisor, grande número de policiais com escudos. Artigo 20. Direito à associação e reunião pacífica. No retrovisor, prédios de uma UPA. Artigo 25. Direito a um padrão de vida adequado à garantia da saúde e do direito. O rosto da mulher no retrovisor interno. Artigo 23. Direito ao trabalho livre, justo e remunerado. Uma carroça puxada por um cavalo passa pelo carro. No retrovisor interno, o rosto da mulher. O olho direito está roxo. Artigo 3º. Direito à vida, liberdade e segurança. A mulher sai do carro com papéis na mão. Está de blusa verde e calça preta. Caminha pela rua. Ao fundo, prédio da Prefeitura Municipal de Palhoça. A mulher vai em direção à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. A tela escurece. O fundo vermelho e o calidoscópio de mãos. Em letras pretas, invisível vagabundo. Rio de Janeiro, capital. A tela escurece. Dia. Em um café, homem de boina e óculos escuros. Tira os óculos. Dirigido por Marcelo Stachewski. O homem está de casaco, cachecol e camisa. Lê um jornal. Morador de rua ganha prêmio internacional de cinema. Fundo preto. Em letras brancas, o título Invisível Vagabundo. Olha, mãe. Que mendigo. Com Victor Meireles. Não molha. Essa gente é drogada. O homem sentado numa calçada. Tira de um saco de lixo o chapéu coco e põe na cabeça. Pega fraca e camisa e calça. Trajando a roupa e com uma bengala, para diante de um muro com a frase respeite para ser respeitado. Imagem de Pelé beijando a Mona Lisa. O homem tira o chapéu para eles e segue. Se assusta, para, sorri e tira o chapéu. Trabalhar que é bom nada, né? Voz em off. Trabalhar vagabundo. O homem fica sério. Caminha. Para ao lado de um muro grafitado com onça, plantas e flores. Observa um rapaz tocar uma campainha. O rapaz abre uma porta e entra. O homem olha um aviso no muro. Audição para o filme Carlitos, adorável vagabundo. No café ele bebe de uma caneca. Dobra o jornal. Se levanta. E sai. Na calçada, um mendigo. O homem passa por ele. Audiodescrição VideoShack. Créditos selecionados. 70 Olhares sobre Direitos Humanos. Programa 4. Arrevoada. São Paulo, capital. Direção Giovanni Gilardi e Felipe Palácio. Roteiro Giovanni Gilardi. Tempo para você. São Paulo, capital. Direção Lucas do Vale e Pedro Petriche. Roteiro Pedro Petriche. Produção João Martínez, Lucas do Vale e Pedro Petriche. A Volta para Casa. Rio de Janeiro, capital. Direção Beatriz Abreu. Roteiro Beatriz Abreu e Daila Ferreira. Produção Beatriz Abreu e Iago de Medeiros. Hoje e sempre. Cachoeira Bahia. Direção Ari Rosa e Glenda Nicásio. Que horas são? Rio de Janeiro, capital. Direção Inaê Cortes. Roteiro Marcela Klein e Inaê Cortes. Produção Marcela Klein. Uma realidade que ninguém quer ver. Boa Vista, Roraima. Roteiro, direção e produção João Antônio Nascimento Santos. Com licença, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Roteiro, direção e produção Ismael Queiroz. Empatia Curitiba, Paraná. Roteiro e direção Lennon Augusto. Produção Lennon Augusto, Rodrigo Micos e Derek Arbeiter. A Praia é para Todos. João Pessoa, Paraíba. Direção Quio Lima. Roteiro, Quio Lima e Jean Orsini. Produção Marília Luna. Beijo, Rio de Janeiro, capital. Direção Emanuel de Jesus. Roteiro, Emanuel de Jesus. E Clara Kutner. Fronteiras, Castanhal, Pará. Direção e produção Wellington Alencar. Codireção Guto Ferreira. Um Pulo, Niterói, Rio de Janeiro. Roteiro e direção Tiago Pierre. Em Obras, Palhoça, Santa Catarina. Roteiro e direção Gal Cordeiro. Invisível Vagabundo, Rio de Janeiro, capital. Direção Geral, Marcelo Ostachevski. Roteiro, Victor Meireles. Produção Natália Ibner, Marcelo Ostachevski e Victor Meireles. Instituto Cultura e Movimento, ISEM. Idealização e produção executiva Alberto Graça e Luciana Boal Marinho. Direção de produção Daniel de Souza. Produção Tatiana Maciel. Recursos de acessibilidade VideoChack. Copyright Instituto Cultura e Movimento 2020. O Fundo Vermelho e o Caleidoscópio. 70 Olhares sobre Direitos Humanos. Fundo Nacional da Cultura. Produção ISEM. Realização Secretaria Especial da Cultura. Pátria Amada Brasil. Brasil. Governo Federal.